Não precisa fingir pra sorrir, nem precisa tentar disfarçar Comigo é final de história, do meu lado não é seu lugar Você foge sem nenhum motivo, sem direito a uma explicação Um aperto que fere a alma e machuca o meu coração Hoje eu me dei conta da besteira que eu fiz Me entreguei, mergulhei de cabeça e larguei tudo pra te ver feliz E você simplesmente diz que nada tem valor Não assume os seus erros e diz que sou eu que não tenho amor Mas hoje eu vou me calar, deixar que a saudade venha machucar Agora não tem jeito a esperar que o peito possa calejar Por isso eu deixo você ir, de cabeça erguida eu vou ficar aqui É só deixar que o tempo, esse meu tormento venha corrigir Hoje eu me dei conta da besteira que eu fiz Me entreguei, mergulhei de cabeça e larguei tudo pra te ver feliz E você simplesmente diz que nada tem valor Não assume os seus erros e diz que sou eu que não tenho amor Mas hoje eu vou me calar, deixar que a saudade venha machucar Agora não tem jeito a esperar que o peito possa calejar Por isso eu deixo você ir, de cabeça erguida eu vou ficar aqui É só deixar que o tempo, esse meu tormento venha corrigir Por isso eu deixo você ir, de cabeça erguida eu vou ficar aqui É só deixar que o tempo, esse meu tormento venha corrigir É só deixar que o tempo, esse meu tormento venha corrigir O que é isso?